Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo-me encontrar Posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus Transporta as águas do mês, mas no fundo azul Onde nem sul, nem norte, resiste darás E em meio aos lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer Eu que encerro agora posso ver, contemplar, contemplar em mim Por isso eu cantar, glória Glória, glória 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 Glória